Mãe de Pia Usar o vencante, o mandeva o pra lá Pê, tu mangue, pê, rodi mim, ignori Usar o vencante, o acabante de ver Pê, tu mangue, pê, rodi mim, ignori Usar o vencante, o acabante de ver Pê, tu mangue, pê, rodi mim, ignori Usar o vencante, o mandeva o pra lá Pê, tu mangue, pê, rodi mim, ignori Usar o vencante, o acabante de ver Usar o vencante, o acabante de ver Pê, tu mangue, pê, rodi mim, ignori Usar o vencante, o acabante de ver Usar o vencante, o acabante de ver Pê, tu mangue, pê, rodi mim, ignori Usar o vencante, o acabante de ver 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 O que você quer dizer? Usando o meu nome, não acabamos de viver